Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso do MPP São Paulo? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. MPP São Paulo, matemática para o MP Foco Banca Unesp. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando aí as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Está aqui o depoimento do Bruno. Olha que depoimento sensacional. Vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana. Tio Renato e tio Marcão. Meu nome é Bruno. Já deixei aqui o relato anterior sobre o sucesso na prova do MPP São Paulo. Acertando 9 de 10 questões. Volto mais uma vez para agradecer o conteúdo adquirido. Prestei mais um concurso, dessa vez para técnico de laboratório. E das 10 questões de matemática, acertei 8. Os macetes sobre análise combinatória, a ordem porta, conjuntos e probabilidade, chamar sempre de chance, foram do sistema valia para obter esse resultado na disciplina. E quero deixar claro aqui que se todo mundo seguir os conselhos e orientações de vocês com foco, é claro que o resultado virá naturalmente. Um grande abraço e digo que continuarei na família MPP sempre. Pois vocês, pois com vocês, o inimigo nunca mais vai agir. Bruno Marques. Bruno, muito obrigado aí pelo seu depoimento sensacional. E com certeza vamos juntos aí para o seu próximo desafio. Nunca mais a matemática vai reprová-lo. Você seguindo o passo a passo método, estudando com clareza, com foco e com serenidade, com certeza o resultado virá. E isso aí é só o início. Isso é só o início. Legal? Isso pode acontecer com você? Com certeza. Sua prova está chegando. Novembro já está aí batendo a porta. E vamos juntos nessa. Mais um aulão. E vamos nessa caminhada. E no final vai dar tudo certo. Legal? Deixa eu sair daqui, fazendo aqui a transição. E vamos lá, pessoal. Simbora para a nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. É isso aí. Simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Esse aqui é o meu Instagram. Legal? E agora, vamos lá. Está aí a nossa primeira questão. Está aí. Caneta e papel na mão. Engole o choro. Vamos lá. Uma caixa d'água de capacidade, com capacidade para mil litros, estava completamente vazia. Será enchida uma mangueira, que despesa 0,2 litros de água, por segundo. O tempo necessário para encher completamente essa caixa é... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? A gente vai fazer, inicialmente, uma regrinha de três. Qual é a jogada? Ele leva um segundo para encher 0,2 litros. A pergunta é... Quantos segundos levaria para encher mil litros? Que seria a caixa d'água inteira. Ela está vazia. Então, a pergunta é... Quanto tempo levaria para encher mil litros? Com certeza, levaria mais tempo. Não é isso? Então, pessoal, aqui é diretamente proporcional. Então, eu multiplico cruzado. Vai ficar 0,2x igual a mil. x vai ser igual a mil, dividido por 0,2. Vírgula embaixo, 0 em cima. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, como tem aqui uma casa decimal, para assumir com a vírgula, basta a gente acrescentar um zero. Então, vírgula embaixo, 0 em cima. Então, aquela fração ali é a mesma coisa que 10.000 dividido por 2. Olha que lindo. Agora é só fazer a continha. 10.000 dividido por 2 vai dar 5.000. 5.000 o quê, Marcão? Segundos. Agora, que são elas? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou converter. Lembrando, para passar de segundos para minuto, eu tenho que dividir por 60. Porque um minuto tem 60 segundos, não é isso? Então, eu vou pegar aqui 5.000. Gotinhas do saber. E vou dividir por 60. Vamos lá. 500 dividido por 60. Isso aí vai dar 8. 8 vezes 60, 480. A cabeça de gelo. Resto quanto? 20. Abaixo o zero. 200 dividido por 60 vai dar 3. 3 vezes 60, 180. Para 120, falta 20. 180 para 200, perdão, perdão, né? 3 vezes 60, 180. Para 200, está faltando 20. Então, o resto é 20, não é isso? Aí, pessoal, o que significa isso daí? Que 5.000 segundos equivale, vamos lá, A 83 minutos, equivale a 83 minutos. Olha como é fácil. E 20 segundos. Só que 83 passou por 60. Então, vai virar a hora, né? 83 passou de 60. Então, isso aí vai virar a hora. Qual é a jogada aqui? Eu vou desmembrar o 83 para não ter gritaria. Quem é o 83? 83 é 60. Mais 23. Deixa eu apagar aqui para ficar ali no cantinho. Para a gente ter espaço. Então, cabeça de gelo. 83 minutos. Olha o inimigo agindo. 83 minutos. Não é isso? E 20 segundos. Como é que eu posso escrever isso daí? 83 é 60 mais 23. Sim ou não? Aí você já vai entender a parada. Sim ou não? Eu não posso escrever dessa forma? Só que 60 minutos. Só que 60 minutos é o quê, pessoal? É a mesma coisa que 1 hora. 60 minutos. É a mesma coisa que 1 hora. Então, olhando aí as opções, qual seria a correta? 1 hora, 23 minutos e 60 segundos. É na letra A. Legal? Então, questãozinha que se o aluno não tivesse essa malandragem, ele iria errar a questão. Conversão básica aí, né? 1 hora tem 60 minutos. Beleza? Show de bola? Mais uma para a conta. Passamos para agora, para uma questãozinha de tabelas e gráficos que sempre cai nas provas do MP. Vamos lá. Começando aí a questão. Uma pesquisa de mercado sobre certo produto, um grupo selecionado de consumidores deveria optar por um dos quatro modelos expostos. Sendo permitida, apenas uma opção por consumidor. O gráfico mostra o resultado dessa pesquisa. Aí todo mundo está vendo aqui, o A, o A, 50 opções, não é isso? Em uma pesquisa de mercado sobre certo produto, um grupo selecionado de consumidores deveria optar por um dos quatro modelos. Então, o modelo A, quantas pessoas optaram pelo modelo A? 50. Pelo modelo B, quantas pessoas optaram? 80. Pelo modelo C, quantas pessoas optaram? 60. E pelo modelo D, quantas pessoas optaram? 10. Legal? Essa é a ideia do nosso gráfico. O número de consumidores que optaram pelo produto B corresponde do número total de consumidores desse grupo A. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Eu tenho que primeiro achar o número de consumidores que optaram pelo modelo B. E isso já está ali no gráfico. Quantas pessoas optaram pelo modelo B? 80. É só você olhar ali no gráfico. Agora, 80 em relação ao total. Aí eu tenho que somar todo mundo. Aí vai ficar aqui, o A, 50. Eu vou somar todo mundo. O B, 80. O C, 60. E o D, 10. Vai dar 0. 8 mais 5. 13. 13 com 6, 19. 19 com 200. Então, é 80 de quanto? De 200. Então, pessoal, qual é a fração que representa o B em relação ao total? 80 sobre 200. Aí eu vou cortar aqui um 0. E vou simplificar isso aí por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. E 20 dividido por 4 vai dar 5. Olhando aí a resposta. Cabarito. Letra D. De dado. Beleza? Show de bola? Passamos aí para a terceira questão. Vamos lá. Sabe-se que a área do retângulo ABCD mostrado na figura com dimensões indicadas em centímetros é igual a 1 e a 2. Nessas condições, é correto afirmar que a área em centímetro quadrado da região quadrada que aparece sombreada na figura é igual a... Então, vamos lá, pessoal. Tranquilão na nave. Tranquilex. O que ele está falando para a gente? Que a área do retângulo é igual a quanto? A 1 e a 2. A área do retângulo é a base vezes o quê? Altura. Então, vai ficar 2x vezes x igual a 1 e a 2. Tudo lindo. Aí, vamos lá. Gotinhas do saber. 2x² é igual a 1 e a 2. x² vai ser igual a 1 e a 2 dividido por 2. Que vai dar quanto? 81. Raiz quadrada de 81 vai dar quanto? 9. Beleza. 9 é a resposta? Não. 9 é o valor do x. Então, eu já sei que a altura vale 9. E a base vale 18. Por quê? A base vale 2x, né? 2 vezes 9, 18. Então, se isso tudo aqui vale 18, esse pedacinho aqui só pode valer quanto? 5. Não é isso? Como é que eu achei esse 5? 18 menos 13, né? 18 menos 13 vai dar quanto? 5. Então, 5, pessoal, é o lado do quadrado. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Lindo. Gabarito. letra A, D, aprovado no MP São Paulo. E vamos a mais uma questãozinha. Simbora. Vamos lá, pessoal. Está tudo lindo? Vocês estão gostando dessa aula? Então, vamos lá. Agora, um probleminha de raciocínio. Vamos lá. Vamos lá. Olha que probleminha interessante. Em uma lanchonete, dois sanduíches mais um copo de suco é igual a 10 reais. Um sanduíche mais dois copos de suco vai dar 9,20. Então, o preço de um sanduíche mais um copo de suco probleminha interessante. Dois sanduíches mais um copo de suco dá 10 reais. Depois, ele fala o seguinte. Um sanduíche um sanduíche mais dois copos de suco dá 9,20. Somando esses caras somando essas parcelas ficaremos com o seguinte. Três sucos mais três copos vai dar 19,20. Legal. Só que eu estou querendo o probleminha está pedindo o seguinte. Um sanduíche e um copo de suco. Simplificando aqui por 13 eu já caí na resposta. Um sanduíche mais um copo de suco vai custar quanto na malandragem? Vou pegar aqui 19,20 e vou dividir por 13. Depois eu coloco a virgulha. Vai dar 6. 6 vezes 3,18 vai 19,1 abaixo 2. 12 dividido por 3,4 o resto é 0. Colocando a vírgula vai dar 6,4. Então, um suco um sanduíche e um copo de suco custa 6,40. Gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Pode acreditar, irmão. Essa foi a última questãozinha. Mais um aulão para a conta e vamos juntos nessa. Nossa provinha já está chegando e eu tenho uma solução. Você que está se preparando que ainda tem ainda quer uma esperança quer uma... Marcão, existe ainda uma luz no fundo do túnel? Existe. está aqui. Vou mostrar para vocês aqui o nosso curso específico. Está aqui. MP São Paulo Auxiliar de Promotoria 3 bônus. Pessoal, esse curso está sensacional. Já aprovamos vários alunos para o primeiro concurso que teve. Eu até repeti esse depoimento para mostrar para você que está se preparando para o MP que realmente nós aprovamos. Existem outros depoimentos mas se perdem porque vai entrando um na frente do outro aí eu fiquei com preguiça de procurar mas esse depoimento aí é de um aluno que ele passou para o MP passou para técnico de laboratório e o cara ainda está estudando. O cara é tarado mesmo por concurso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Vem estudar com a gente. O preço está bem bacana e por ser online e por ser online você tendo uma programação um cronograma de estudos até a data da prova vou assistir quatro vídeos por dia. Cara, se você cumprir essa meta você consegue assistir todo o curso e consegue com certeza fazer uma boa prova. Então ainda há tempo basta você acreditar que o impossível é possível. Então pessoal aqui na descrição do vídeo tem o link do curso. É só você clicar e lá você terá todas as informações colocamos outros casos de sucesso colocamos também uma aula para você assistir gratuita enfim dá uma olhadinha das informações sobre o curso e lá no final vem o valor do seu investimento. Caso você continue com dúvida entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso whatsapp. Legal? Então é isso aí pessoal recado dado vamos a nossa mensagem olha aí a nossa mensagem hoje você acha cansativo mas mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Então hoje realmente é sofrimento é cansativo é chato mas lá na frente vem a recompensa pessoal e você com certeza vai dizer valeu a pena cada centavo investido pessoal o que você está fazendo não é um gasto é um investimento você está investindo em você legal? Então cada centavo que você vai investir nesse curso no final você vai dizer valeu a pena legal? Então é isso aí pessoal fique com Deus e matemática é o que? para passar valeu não é um investimento não é um investimento